Por volta das 11h45 da manhã deste sábado, um homem que fingia portar uma arma anunciou o assalto na farmácia do Círculo Operário, na rua Rui Barbosa. Darlan Delagante, de 39 anos, obrigou a funcionária a entregar o dinheiro do caixa e fugiu com R$ 174,00. Pouco depois da ocorrência, ele foi capturado na linha Férrea e levado à delegacia da Polícia Civil. O homem já tinha assaltado duas farmácias no centro, na semana passada, segundo a Brigada Militar, o acusado tem 13 antecedentes por roubo.